Bom dia pessoal do Japão e boa noite meu Brasil. Hoje eu comecei uma rotina cedo, já acordei, né? Eu já acordei e que diacho que eu estou fazendo com a banana não? Pois é, eu vou comer esta banana, meu café da manhã, eu vou comer uma banana e já tomei meu café Estou tomando meu cafezinho puro E o que eu quero dizer hoje para começar o dia bem Eu adoro, eu amo uma passagem da bíblia que me toca muito e que eu gosto muito É o Salmo 5 logo pela manhã Por que o Salmo 5, minha gente? Porque o Salmo 5 tem tudo a ver Tem tudo a ver para começar o nosso dia muito bem Olha só, gente É pequeno, é rápido e é fácil Dá ouvidos ao Senhor as minhas palavras e acorde ao meu gemido E acorde ao meu gemido Escuta, rei meu, e Deus meu, e Deus meu, a minha voz é que clama, pois a ti é que imploro De manhã, Senhor, ouves a minha voz De manhã te apresento a minha oração e fico esperando Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não substitui o mal Os arrogantes não permanecerão a tua vista Aborreces a todos os que praticam a iniquidade Tu destrói os que proferem mentira Ó Senhor, abanomina ao sagrinário e ao frado lento Porém, eu, pera riqueza da tua misericórdia Entrarei na tua casa e me prostarei diante do teu santo templo e no teu temor Em nome do Senhor Jesus Jesus, em outra coisa Salmo 4, versículo 7 Mais alegria me pusestes no coração do que a alegria deles Quando eles a fartura de cereal e de vinho Em paz, me deito e logo pego no sono Porque o Senhor, só tu me faz repousar seguro Esse Salmo 4 é muito bom pra quem já vai dormir, entendeu? E o 5 é pra quem vai acordar É quem tá acordado É quem está acordado Então, minha gente, glorifique o nome de Jesus E eu gosto muito também dos Salmos 70, 91 Senhor, Senhor, só tu me dá graça O Salmo 91 é muito bom pra proteção O Salmo 91, versículo 9 Pois dizeste ao Senhor, é o meu refúgio Fizeste do autismo a tua morada Nenhum mal te sustentará Praga nenhuma chegará à tua tenda Porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito Para que te guardem em todos os teus caminhos E te sustentarão nas tuas mãos Para que não tropeçam em alguma pedra Amém E eu estou aqui com a Bíblia na mão Esse aqui é o meu presente O melhor presente que Deus me deixou Foi este livro Sim, gente Então, não desista dos seus sonhos Não desista do que você quer Vai à multa Trabalhe Recomece Trabalhe de novo Recomece de novo Vá de novo Vai de novo E não desista Meu povo Não desista Tem que ser persistente E deixar o diabo furioso É isso que eu faço todo o tempo Então, em nome de Jesus Caia por terra Todas as trevas malignas Todos os espíritos Os espíritos ruins Os espíritos de Satanás Os demônios E tudo caia por terra Em nome do Senhor Jesus Que os anjos do Senhor Venham ao nosso redor Venham ao teu redor E eu te digo Amém Porque A Bíblia é uma Uma benção Minha gente Uma benção Uma benção De Deus Eu amo essa Bíblia Essa Bíblia é tão linda Então, minha gente É o seguinte Segure na mão de Deus E não deixe de acreditar Em você Em Deus Em primeiro lugar Força em Deus E vá com tua fé E com a tua força Você consegue Você pode E por que não? Gente É só eu acordar cedo Aí começa a palhaçada do A palhaçada do nariz Entendeu? Então, vou comer eu Minha banana Vou comer eu Minha banana Mas, ó Que o Senhor abençoe você Proterre Obrigado Mais 72 inscritos Gente Vamos bater o recorde Vamos bater O que é? 90 Inscritos Ou 100 inscritos Será que pode? Eu acho que pode 100 inscritos Em nome do Senhor Jesus É pra edificar Essa palavra É pra edificar você Você que tá pra baixo Levanta Pega esta bíblia Se não tiver bíblia Pega o YouTube E bota lá Salmo 5 Salmo 91 Salmo 70 E vai indo Meu povo Vamos que vamos Que a hora é essa Beleza? Eu conto com você Se inscreva no meu canal Compartilhe esse vídeo Dê um like Dê um joinha Gente Dê um joinha No meu vídeo Eu acordei hoje Cedo Cedo E amanhã também Eu vou acordar cedão E essa rotina Vai ser diferente Então Tô tentando me acostumar Acordar cedo Meu povo É Meu povo Vou acordar cedo Agora Mas Então É isso Minha gente Vai comer minha bananinha Hum Muito boa Banana Então Eu vou terminar meu vídeo Comendo banana Se inscreva no meu vídeo E não deixe de dar o seu joinha Lasca o dedo aí Minha gente Lasca esse dedinho Não assim Mas assim Meu povo Que aí O YouTube vai ver Que eu tô me esforçando muito Entendeu? Essa bananinha tá ó Tá jóia Mas ó Dê um seu joinha Compartilha com seus amigos E vamos que vamos crescer nesse canal Muito obrigada Tudo bem Você tem que dar desespero Jesus é massa Jesus é top Então é Vou ficar no branquinho Tchau Fui Tchau Tchau Tchau